Eu tinha escrito uma coisa legal, que é o autor aborda de maneira delicada e assertiva questões guardadas no fundo de tantas gavetas emboloradas de nossas casas. A gente podia gravar essa frasezinha pra você colocar depois. O autor aborda de maneira... não vai dar, meu amor. Precisamos falar sobre gênero. Sérgio Y. Vai à América é um livro necessário. O autor tira do fundo das nossas gavetas bolorentas um assunto delicado, tratado com a maior sutileza e assertividade possível. Pela voz do renomado psiquiatra Armando, ele traz à tona a história do Sérgio Y., que é um menino de 17 anos que se sente bastante infeliz. Ele sente que a felicidade escorre pelos dedos e ele não sabe precisar o motivo disso. Ele é de uma família bastante abonada, descendente de Armênios. O seu bisavô foi o único sobrevivente da família do genocídio e ele fez a América no Brasil com bastante sucesso. Mas falta alguma coisa. Existe alguma lacuna na vida do Sérgio. E durante uma viagem a Nova York, por indicação do próprio psiquiatra, ele visita o Museu do Imigrante em Manhattan, o que acaba por dar novos rumos à vida dele. Voltando ao Brasil, ele pede alta das sessões, deixando o Armando bastante intrigado. E anos depois, essa história vai voltar à vida dele e vai fazê-lo rever um pouco da sua vaidade e da sua empáfia. Eu gostaria de falar mais sobre o livro, mas eu vou adiantar a história de maneira individa. Então, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é, leiam este livro. O autor, Alexandre Vidal Porto, é paulistano, diplomata e escritor. Esse é o seu segundo romance. O primeiro, Matheus na Cidade, é de 2005 e saiu pela editora Record. Sinopse em três palavras, do Sérgio Y vai à América, é ambiguidade, mal entendido e libertação. Até o próximo Literatórios, boa leitura, tchau, tchau.